Salve meus amigos, fala comigo Começando mais uma live aqui no Facebook, bora lá O que fomos galera? Vamos arrumar aqui nossos likes, nossos compartilhamentos Ih, tá do pôr do sol, ei, meu deus Tá, fim de tarde Ah, entendi, o sol tá bem na vista É, tá fim de tarde Vamos arrumar nossa live mais top do Brasil Ah, os caras ficam brabos já, os caras ficam brabos Ah, quem tá com a gente na live aí, seja bem Fala Nelson, fala Vitinho Acabou o treinamento E lá vamos nós, farmacinha Farmacinha Vamos ver como lá está a primeira partida do dia Tá lá em cima Uh, comigo Toma, vai perder Já tá aqui Tão subindo aí, ó Tão subindo aí Tão subindo aí Ah, sem vergonha Ele caiu Ele caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu O cara falou, louco meu O cara joga, hein Fala Marcília Fala galera, boa noite O cara que tá chegando, boa noite, boa noite Buscando sofrimentos, bora pegar uns brinquedinhos Ah, um monte de sangue no chão, velho Vou pegar meu loadout ali na casa ali da direita Acabei a busca, voltamos da base Eu já achei o loadout aqui já, dá pra conferir mais alguém junto Tem jeito com vocês aí? Tá vindo pelo túnel ali Chega daí O piadão deu caro lá com Tá no túnel Tem três caras no túnel, tem um time inteiro no túnel com o piadão Tá Vamos pra engenharia Não, não vai não, tá dois times lá É, mas não tem que ir, tem que ficar preso aí Tem que pegar já Mas tá fora da safe, a safe já vai começar a andar Tá ruim Vamos ficar afinal de safe, não é isso? Toma no fiote Tá comendo alguma coisa, Caíco Tem que ser nadar e não tem ninguém É, tô tentando Tô subindo aqui, ó Tô subindo aqui, ó Vem pra cá, pesado Vem pra cá, pesado Tô aqui Tentei atrasar eles um pouco, ué Aí, tá pulando aí, vai, vindo contigo Errei, errei Ah, como que cê não errou isso? Errei Primeiro aí, mano Primeiro do dia, normal Boa Inimigo entrando na área Você não tem ninguém Eu lá na frente, companheiro do caixa, olha lá Fala, João, e aí, meu querido? Tá lá na frente, já Tá lá na frente, marcando Olá, rapaziada Boa noite, sejam bem-vindos aí Ah, peguei essa arma ruim De rai Opa, opa, opa Eu sou o futuro de Rui Eu tenho uma segunda chance Faz valer a pena Vou pegar minha caixa aqui TGT Caraca Tá lá embaixo, aqui, ó Ah, palou a bala Tomei bala ali, que nem vi da onde O cara arrancou todo o meu coleto, mano Fala, Babuti Muitas coisas, meu querido Você tá atletando seus caras do outro lado, lá, cachorro É uma piazã lá, vamos se vascar É um modo da toa, é um luto Tá atletando do outro lado aí, cachorro Tinha que jogar junto, Chilo Tinha que meter os shields, meter os balões De olho no inimigo De olho no inimigo De olho no inimigo De olho no inimigo Tinha quatro ali Pareceu só dois Mas ficou dois cuidando e um levantando Até matei um Um eu matei Um eu matei Isso, pô, tá bem lidadinho ali ainda Ele tá ali ainda Fala, Mário E aí, meu querido Fala, Iago Boa noite, rapaziada Ataque E aí, rapaziada Fala, Fábio Fala, Mário Olha, rapaziada Jogar Bora, Mário Tem uma vaga ainda Os caras já tiraram O Riberty Caldeiro Toda hora fica trocando O mapa Os caras não decidem O que que é Pra nós jogar Pegou a blindagem lá, Nelson? Eu deixei Aí sim, aí sim Fala que ele tá mutado Muito ruim, pra meu gosto Não fala com o noob Fala da vovó Fala da vovó Tá mutado Muito aleatório E a linha 3 Tá tirando sua colete branco? Ah, o louco A minha tá... Você acertei dois tiros Na cabeça do cara Aqui do colete branco? Beleza, Tom Já chamo na próxima, Mário Aham Não, ele pulou Ele atacou Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Que delícia Agora com a mão na minha coleta Duro Vem todos meus coletes Põe nele Peraí, peraí, peraí Eu tenho dois aqui, ó Sobrando Pega aquela blindagem Ó, três aqui, ó Fechou, fechou Cadê o menino lá? O menino Ai, ó Ai, páss Já era Foi das casinhas da esquerda Inimigo É um nem aqui Eita, como assim? Ganada Ah, ele chico Tem calo Tem calo Tem calo, maninho Tem calo Fora, cadê eu? Fora, gás sniper Tô aqui, ó Não, não adianta Tô aqui, eles tão esperando, né Opa Levando fogo Ai, capim Tem um açúcar Já foi lá, já Eles saíram daqui Eles vazaram Tá aqui do lado Aqui, com ela Caso do lado Não Tá em cima Tá em cima Tá teto Tá em cima Não, tá dentro da casa Tá na portinha Ali, ó Tá embaixo Nossa senhora Nossa Eu nem vi Olha ele Falou tudo aí, ó Não, ó Tinha teto Tinha dois teto Tinha, tinha dois no teto Você vai viver Pode puxar a porta? Vamos puxar Tô vendo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Chamar o Mario Pra jogar com nós Rapaz, daqui a pouco Eu ia fazer um bala gato Pro cê O que ele tava falando? Falou, joga É o cara É o cara Eu fome O cara É o cara Retrobatão Todo mundo Ué, cadê o MK? Ó, você não tá aparecendo aqui, Mario Entra aí Vê se tá aparecendo o meu pra você aí É estranho, né? Adoro Entra aí da Joy aí, Mario Que aqui não tá aparecendo Vou só compartilhar a live aqui, rapazes Qual que tá o nome dele lá? MK MK Gameplay, se não me engano Aquele também não tá aparecendo Ele tá no grupo lá? É pra tá É pra tá É pra estar Não tem não Nem offline Ô, Mario Tá aí? Fala comigo MK2 Game Não tá aparecendo aqui Vê se o meu tá aparecendo pra você aí Ó, aqui Não tá aparecendo Tem máscara fumo Não, é MK2 Game Não, não tá não Ó, entrou aí Salve ele Aí, ó Bora Tá dando até retorno Tá dando retorno? Tá dando retorno Não, já vai botar mais Bora lá, Cupimk 250 Bora, dá pra jogar mais meia hora Ó, o meu tá normal Tá dando retorno mesmo? Não, tá normal É que ele mora fora Eu consegui entrar no seu Ai, que delícia Ah, então é amanhã Amanhã? Amanhã, o que que tem amanhã pra nós? Beleza, então Beleza A depilação do bumbum Ah, a depilação do glúteo? A gente vai convidar agora É É É É É, eu tô com o bumbum Vim da academia Tô com o bumbumzinho duro Galera, não esquece o like Compartilhamento da live, tá? E quem quiser ajudar no Pix Aí, um real, dois real Ter real Quatro real Valor que bateu no teu coração Você manda Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Uh, abre Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Pagado Pagadinha Ah, não vai dar tempo Uh, uh, uh Inimigo entrando na área A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Fala, Neto Oxi, o que esse bonequinho você arranjou ali? Gostando pra boneca? Gostando pra boneca? Ó Bonecão, né, angels? Que mal, é O bonequinho Tem o parede O bonequinho ainda na pele Que fez isso aí Credo Credo Carci aquele bonequinho, mano Resurgência O bonequinho voa e mata aí No mesmo tempo, pa Sim preferência mother E sobreviva para recuperar colegas de Pelotão e tenha pronto para ser mais rápida E aí O cara é O cara é O cara tá dando um lag nervoso, não consegui acertar um tiro no caso Não, tá dando um lag Pega, pega Eu vi, eu ia matar, eu parei de atirar O moleque do John, o moleque do John O moleque do John Eita Nossa, ela compara o caixa lá já Onde? 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 Solo Onde? 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 Aonde? Não, beco diagonal. Sai daí, sai daí! Ah, cara, nem vi, cara. Eu tô vendo o maluco, mano. Ah, tá na janelinha ali atrás, ali ó. Ah, meu avião, meu helicóptero tem que voar. Ah, meu helicóptero tem que voar? Eu vi que eles voaram. Colegas de esquadrão, removilizando. Tentando sim! Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Eu vi aqui. Inimigo avista. O gás tá bem na sua cola. Cheguei comigo aqui, ó. É um time aqui comigo. Pronto. Boa! Tem um aqui embaixo. Tem mais um, tem mais um vindo. Dois filmes tratando feio aqui. Caraca, né, irmão? Eu só com uma metreadora pesada e 45 tiros. Vamos dar isso. Soldado inimigo por perto. Ah, tá aqui comigo. Ah, tá aqui comigo. Aquele da mãe, cara. É um time ali embaixo ali. Onde você tá? Onde? Onde você tá? Onde você tá? Segundo andar. Segundo andar. Lascou, lascou. Só com uma arma pesada. Não dá pra fazer nada aqui. Eu tô mais na porta, no cantinho. Atrás. Nossa! Cantinho na esquina, velho. Caramba, esquina. Eu peguei umas armas. Laca! O cara pegou uma arma legal e tinha dois me atirando. Ah, caiu a kátia! Caiu a kátia! Caiu a kátia. Nossa, caiu. O cara me deu... Aí, agora sim. Agora vamos pro bairro. Fala, irá seu! Fala, Natan! Fala, galera. e agora o show vai começar as conversas nada a ver lá na manchete um dos seus aliados tá de volta no jogo e aí na casa e aí 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 Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Olha, cuida da porta aqui atrás que eu cuido da janela. Você vai atrás do cara, velho. O cara tá cuidando da caixa. Aí, cuida da porta aqui que eu cuido da janela. E atrás de você. O cara tá em cima do talhado. Ok, entendeu? Então... Eu tô tentando chegar, rapaz. Reviveu alguém! Eu tô aqui. Aqui embaixo, caixa. Fecha a porta. Caralho, mano. Ah, acabou a bola! Nossa, tô meio snipada, velho. Que que é agora? Tá aqui em cima. Tem dois aqui, ó. Matei um e ficou outro. Lá, lá, lá. Entra, entra. Tá aqui embaixo, aqui. Quatro balas. Você me atirando em mim. Seu, você quatro balas, eu só isso aí. Fica bom, rapaz. Deixa eu tomar aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ter que ser aqui. Aqui, ó. Eita, tem que ter que ser aqui. Ai, mano. Tem que ter que ser aqui. Tem que ter que ser. Põe em cima, vamo! Ixi, mas não tem um que antes. Ah, tá aqui na frente, aqui ó. Tá doido ali. Ah, que mentira é essa? Ah, deixa eu fazer um bips ali. Ligiano que eu vou ligar na calça. Nossa! Só que a bomba é de 25. Pegaram o arco de peso nessa, mas vai devolver. Tem que falar comigo com a questão do tempo, mano. E aí? Alô! Boa noite, Kratos! Fala comigo, bebê! Como que tá, rapaziada? Fui ali fazer um bips ligeirinho. Tava mimijando na cadeira aqui, hein? Tava escorrendo já. Vamo lá. Não tem pra esquentar. Belezinha, como que tá, Jefferson? Tudo na paz? Vou pegar o manico do parque aqui, ó. Muito louco. Pega o nosso manito. Voltou o nosso rebirth. E aí, boca de pantufa, como que tá as coisas? Tudo tranquilo? Vamo lá. Tudo tranquilo? Vamos lá! Vamo lá! Vamo lá! Nosso rebirth. Valeu, Jefferson. Bravo nos compartilhamentos, hein! Tamo junto, galera! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! O que é isso? Vamos lá. Ah, sim. Fala, Gonzalo! E aí, Mari, como que tá as coisas? Tudo tranquilo? E a clínica? Tranquilão, vixe. Corrida demais, velho. Se não, não é tanto cachorro assim, velho. Ah, eu não sei. Mas você atende tudo que é tipo de animais, ou só pets, só? Não, só... É cachorro e gato, né? Grandes a gente atendia, só que, mano, é muito trampo, tá ligado? Ah, caramba. Fica dando carro aqui. Aí é foda. Tudo susto no mousse aí, é, manito? Já jogar hoje, susto no mousse? Soldado inimigo por perto. Oxi. O que tá acontecendo comigo na Sniper hoje? Nossa, tem nem o cara parado. Soldado inimigo por perto. Algo atingido. Era parado, eu não tava acertando? Não, meu time não, Daniel. Hora de ver o que você ganhou. Vinga eu aí, pô. Vinga eu, vinga eu. Vinga eu, vinga eu. Vinga eu. Vinga eu. Vinga eu. Vinga eu. GDS. Umas nove, tô... Estou de Masterchef! Umas nove horas, Pastor Chef... Tá certo. V affordable. Não vai jogar hoje então, né? Tô de Mister Chef, Jefferson P aí. Já é preciso um SCF. Atenção, o K está se aproximando. Avançem para a zona segura. Sobreviva para recompensar colega de pilotão. Eu me dei a todos para trazer os mais rápidos. Já tem jeito no torcedor do ar. Olha o amigo dele para ver o botão. Atacar! Lá de cura de ocupação. Vem vai ao terceiro andar, que tem um time lá no cantinho. Só se tiver uma bazuca. Vambora, Nelson. Vambora daí. Vambora, deixa. Você está em cima? Só vaza. Eu estou com dinheiro da caixa já, praticamente. Está fugindo, cara. Você tem um monte de time sem arma. Estou com dinheiro da caixa. Está 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 com dinheiro da caixa. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Ah, leva no mercado lá o dinheiro. Dinheiro do lado. Ai, rapaz. Ai, rapaz. Leva ele aí, rapaz. Tá comissão, comissão. Tem dois caras ali. Tem um em cima de vocês. Dois tomados, né? Salve, Elton! Tá indo na sua direção, né, Elton? Tem outro time ali, né? Chegou? Não, derruba o dinheiro. Morra, velho. Você tá doendo? Cara, eu tô caralho com ele, cara. É, tá no carro, velho. Pegou outro time. Pô, calma, vocês dois. Ó, agora. Tem que deixar sério, velho. Vai atrás da curação. Bande e me guarde. Emílio entrando na área. Cega de esquadrão remunizando. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritin. Ó, rolando, rolando. Bande aliado no céu. Atrás deles. Você escolheu lá do céu. Opa! 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 Sai daqui que foi espantado. Eles morreram lá em cima, mas foi espantado aqui. Avançando para a rua coordenada. Vamos lá. Estão vindo aí, estão vindo aí. Ataque de dispensão aliado chegando. Estão tudo aí em cima aí na... Ataque de punir. Parma bem engoleado chegando. Parma bem engoleado chegando. Parma bem engoleado chegando. Caiu aí embaixo com vocês Ah, filho da mãe Eu vou entrar no container aqui primeiro Falei o cara, ia vir? Tô dentro do container Eu tenho aqui, acho que é Nossa, mano Se você morrer agora, a operação vai ser levada Vamos cuidar Tá vendo o container? Não, tem três times aqui Caiu pra outro lugar Não, tem o que fazer, tem três times Sai, mate É do helicóptero Sim, sim, eu tenho que esperar ter um time Mas o cara tá ali embaixo, o cara Um dos seus aliados tá de volta no jogo Vai lá, nós vamos lá na caixa Vai dar merda Cara, tem gente aqui, ó Tem gente aqui Aqui é ele, ó Inimigo a vida Poxa, mas ela é só pica Filho da mãe O cara ia dar sua abertura, mas Aqui embaixo Tem dois aí com você, hein, Miká Não dá não Tá derrubado, tá derrubado Tem aqui, ó Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Tá pegando a caixa Em compramento Pula, 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 pula Pula Errou Cara, a linha 3 não tá derrubando não, cara. Só colete azul na cabeça dos caras. Cara aqui! Eu tô no terceiro andar. Derrubou os 3, pronto. Foi os 3, foi os 3, carma, carma, carma. Joguei a granada do dono, caramba, de trás e de trás entramos até. Que play, é incrível aí. Clipa aí, rapaziada. 3, né? 3. Se você, eu sei o seguinte, ia dar certo. Viu, robô? Tem tudo aí agora, hein? A equipe inimiga tá atrás de você. Não, ataca aérea, ataca aérea. Sai da janela, sai da janela. Sai da janela. Cuidado. Ó, tem o mercado aqui em cima, ó. Comprar aí ataque, coleta, o que vocês precisarem, ó. Ó, liquidação, ó. Olha lá, o dinheiro aqui, ó. A equipe de compra foi assassinada. O dinheiro. O dinheiro ali. Vante inimigo ativo. Deixei dinheiro aí. Ataque aérea de precisão... Ixi, linha 3, parece que foi nerfada, hein? Cuidado. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu não sei. Acho que a linha 3 foi nerfada ela. Ó, tem o dinheiro aqui da minha sequência. Mas tem uma grana aqui. Recebido, ataque, desprezo. Faltam 10, não parem de lutar. Resurgência acabando. Outro cuidado é pouco agora. Inimigo aberto. A liquidação acabou. Inimigo aberto. Derrubei lá. V2 chegou na porta dele. Bombado, caralho da puta. Correu, né? Ó, que brasil. Colete azul ali. Uh! O inimigo ainda tá vivo. Retiro, ainda vivo. Tem ali, ó. Tem aqui, ó. Cuidado na costa aqui, cara. Tem aqui na costa, cara. Eu tô acertando os caras da prisão. Cuida da escadinha aí. Cuida da porta e da escada de ferro pra mim aí. Vamos lá. Parabéns, americaninha. Nossa! Sobe o terceiro andar, pesada. Cuida da escada e da porta. Já era. Tem que ter um time aí, eu acho. Colega de esquadrão remobilizando. A ressurgência não tá mais disponível. Ai, maré, é fule... Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Dá pra dormir, depois de morrer. Ah... O que é? Tá lodado de tudo aqui, ó. Cai aqui. Ligeiro, vem me ajudar. Já dá um carapai, cara. Nossa senhora. Ateque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Ateque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Tem um pouquinho. Vem para aqui. Quem tem dinheiro, trova aí o dinheiro. Eu tô subindo o terceiro andário. Cuidado as... As entradas. Dinheiro, 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 dinheiro. Cuidado das entradas, tesla. Falando. Cuida das entradas. Cuida das entradas. Todo mundo fica lutando o chão. Não sei o que estão fazendo. Cuida das entradas. É, eu tava sentindo. Jogou ganha. Jogou ganha. Atualizou o jogo? Travou? O que aconteceu? Jogaram bem. Fala, Vandes. Fala, Ritinha. Ih, deu. Conexão dos servidores. É, tinha se marcado. Tinha ganhado, hein? Tinha um time só. Nós jogamos bem, pô. Jogamos bem. Ah, deu a obedição de perfil. Que beleza, Action. Isso aí, Action. Parabéns. Dia 16 agora. Lançamento do beta do MW2, rapaziada. Acho que é as duas horas da tarde aí. Estamos esperando. Acho que vai ser modo campanha que vai sair. E aí, Ritinha, como que tá? Tá dormindo já? Só na boa? Só de folga hoje? Olha que erro, fila da mãe. Entra aí, Mario. Esquadrão recente. Consigo chamar o MK. Ô, Mario, entra aí. O meu, Mario, não aparece aqui, hein? É o meu também cresceu. Entra aí, entra aí, bora. Dá-lhe bala. A Snipe trazinho não dá pra entender. Tem hora que tá matando com o Tino, tem hora que não tá. Beleza, Mario. Esperando, hein? E aí, Ritinha, como que tá as coisas? Atualização. Que beleza. Que beleza, Chuguito. Sabor de açaí. Saborzinho de açaí. Hum, para Eliseu. Boa noite, meu querido. Para, galera, como que vocês estão? Tudo na paz, tranquilo? Vamos lá, galera. Quem puder ajudar naquele Pix Lido maravilhoso pra gente manter a live? Um real, dois reais, três reais, quatro reais, cinquenta reais, mil reais. Sendo de coração. Tudo ajuda e bem-vindo, rapaziada. Apesar de ação. Boa noite, Eliseu. Bem, mano. Bem. Ritinha, parece que eles mandam. Bem, mano. E aí? Tudo na paz, brother? Cadê o MK? Primeiro, boa noite. Ah, o Elton. O Elton, ele tem educação. Ele sabe, ó. Primeiramente, boa noite, corapaica gostoso. Ele só falta aprender o resto. Ele só aprendeu o boa noite. Segundo, você é noob. Claro. Noob carregador de outros noob. Tô bem, graças a Deus, Eliseu. Graças a Deus. Terceiro, estou na fila. Tô nem aí. Tô um pouco me linchando que você tá na fila. A minha carga é preocupada, ó. Nossa, o Elton tá na fila. Puta que pariu. Tô nem aí. Cê lascar. Cê lasque. É, você lasque o Elton. O que é o que é? Ô, MK. Tá conseguindo entrar aí? Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira. O MK não aparece pra mim. Vê se o MK aparece pra vocês, hein, pesado. Pra chamar ele, que aquele não tá aparecendo. Você escutou aquela música? Tô nem aí, tô nem aí. Vai lá. Isso não aparece pra mim, sabia? Tô aqui, tchau. Ah, pra mim sair. Pra mim sair, pra você jogar com os piá. Nossa. Ó, vou ter mandado... Aceito o convite de regimento. Eu mandei o CPKG pra você lá. E você parece. Só se aceitar o convite do regimento lá... Mario. Ah, o Elton, acho que ele... Ele é o rei Momo. Ah, o que importa é que eu vou jogar dia 16, o beta do MW2. Campanha. Não sei se vai ter multiplayer ou não. Isso que é o importante. O resto, tô nem aí. Tô quase fechando já o gol do fora. Mais da metade do jogo já. Tá bom. PIX! PIX! Ô, Deus abençoe! Marcos, obrigado pelos 30 reais de PIX aí, filha da peste. No mínimo, né? No mínimo, tem que mandar o PIX, porque tô cansado de carregar já. Porra, não é? Porra, não é? É zoeira, é zoeira, pô. Vai chorar já, vai chorar. Ah, agora é. Agora o PIX só com o mês que vem, só. Isso aí, isso aí, pô. Acabei de enviar um pau pra minha ex-mulher, pra comprar o piso do top, também. Aí mata, hein? Ah, mas tá bom, né? Graças a quem? Graças a quem? Live da manhã é top. Foi top o God of War, hein? Graças a quem? Graças a Altão. Altão patrocinou pra gente aí. MW2 aí. A gente divide conta, né? Aí eu compro o God of War. Nem vou falar. Dá ban, né? O que é que ele tá falando? Quem é esse Jefferson agora? Tá dando trabalho. Você quer dar ban em quem? Dar ban em quem? Vamos dar ban no Elton, bora. Coitado do Elton. O Beta, dia 16 da campanha. O jogo mesmo vem dia... Dia 28 do próximo mês. Dia 28. 28 de outubro. Deus abençoe, Marcos. Obrigado pelos 30 reais e piques aí. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis, que é heróis. Resurgência. O cara está jogando na sua posição. Vem no lugar do que ele é bom. Da próxima. Vamos cair lá na casa verde. Na próxima. Vem que você continue convidando. Vem e todos para trazer o coração às galas. Vamos colocar uma tropa aí, mas tem dois de cinto. Vai para a engenharia. Vai para a engenharia. Vai para a engenharia. 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 Tem dois de cinto. Tem dois de cinto. O que caiu? O M.K.? O M.K. caiu? O M.K. Puxou? Ué? Fala que nós inflamos. Cadê o M.K.? Acho que o teu jogo cresceu. Fala, Rodolfo. E aí, meu querido? Como você está? Nunca mais jogo com nós. Sumiu. Muitas coisas. Oh, manda mensagem para mim. Vai colocar você no grupo, filha da mãe. E aí, meu querido? Eu tenho um tiro de basura que na engenharia eu matei o cara do helicóptero, né? Os reforços... Não, lá na farmácia. Tiro de gás lá, ó. Tiro de gás lá. Compraram a caixa, nossa. Com uns piatão bandido. Ah, você está aí, ô, M.K.? Que piada mãe? Ué, então, meu. Que des... Ué? Não entendi... Que bruxaria que você fez? Que não entendi agora. Ué, mas caiu. Daqui a pouco está na partida. Caiu, voltei. Bruxo? Ué, eu não me enxerguei. Cuidado, rapazes. Eles estão atingindo na gente. Cuidado. Ai, ai, deu. Você é o meu, M.K. que fala, ó. Os rapazes estão atirando na gente aí, eu. Eu falei, quem? Rapazes. Isso também. Tá bom? Eu peço aqui, gente. Os caras foram comprar caixa lá atrás. Bolsonaro no SBT Vai de propaganda de política aí, Rodolfo Aqui é live de jogo, né? Propaganda de política, filha da mãe Tá tudo aqui, ó Tudo aqui, ó Ó, mas você fez só Peraí, peraí, não tá chegando Voltou daí, fiz lá Ah, Félix Tá aqui, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tá os três caras aí Tá aqui, pessoal, dá cover Nelson, não vai, tá os três caras aí, Nelson Dá cover de longe Tão lá embaixo da casinha ali Naquelas três casinhas ali Tá, mas tô subindo Tô subindo, tô subindo Tô subindo, tô subindo Tô subindo, tô subindo em cima Ah, me derrubou, jota Ai, nossa, me derrubou o Sniper Tem outro cara no beco diagonal em cima Deixa, deixa, deixa Cuidado O cara tá mirando lá em cima O cara tá mirando lá em cima Ah, derrubou de novo Vem, 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 vem Atira sem virar, Maguito Não, não acertou o tiro do cara, velho Você perde, atira sem virar Acertou o tiro nele Segui, tá me partindo aí Posso par de Sniper Eu não consigo par de Sniper É uma E acabou Conta de time tirando tudo que é lado Não tem tempo de fazer nada Essa partida foi uma bosta Vamos lá, vamos desanimar não, vamos desanimar Tem partida que é osso mesmo Bora lá, saideira Aqui tu vai jogar saideira, Elton Já chamamos você aí na próxima Aqui tu vai jogar a saideira Porque tá muito ruimzinho A saideira tem que jogar caldeira Eu tô matando mais A minha tem que trabalhar A mina do Makito tá empenada Meu Deus O outro aí roubou esse robô e isso não fala nada Roubou o outro Mas de perto, quando o cara ruxa de perto Atira sem mirar Só atira com o xizinho lá normal Porque se a tua sensibilidade tiver muito baixa Não vai acompanhar o cara Porque vai demorar pra você girar a arma Só se a tua sensibilidade da mira Tiver alta daí Pra você acompanhar na mira fixa Ah, tá lá em cima Ah, vou pegar você E vou pegar você com o meu capitão ainda Vamos, Mr. Bean Vamos pegar os Os maníacos Sim, senhor, capitão O treino acabou Vai começar a luta de verdade Fala, coitinha Valeu pra eu compartilhar Quem? O Pablo O Pablo, os Kilo? As vezes ele aparece As vezes sonha O Pablo, os Kilo Casa verde Vai, a saideira do mar aqui Então vamos jogar na casinha verde Oi, oi Casinha verde E agora? Roda o peão Roda, será que vai ser? Será que vai ser? Tem jeito que ele vai ir com nós Ah, calcada, frente Só tô com uma centex Já mandaram, caca Eu já estou armado Assustado o robô Errei tudo Errei tudo Bora que der o dinheiro Bora que der o dinheiro Cobra caixa E aqui não tem mercado Vamos lá Confie, GG Morreu de vergonha Vai sair Achei Dez mil Ria Vixe, aqui não vai dar pra comprar caixa não Vixe, tem dinheiro pra caramba Aqui em cima O fubá da caçada Tá com a gente Aqui nessa casa aqui Tem um cara no barco Solicitando ataque aéreo no meu alvo Aqui é Fênix 3 Ataque a caminho Nossa, derrupei o monto lá Vande iniciando o voo O carro está bem na sua cola Vande sem combustível Voltando pra reabastecer Na casa da vovó, briga Vande sem combustível Voltando pra reabastecer Inimigo entrando na área Fique em sonho no céu Lançando granada Ataque de dispersão aliado Atuca o maior Fique em sonho Criança, Criança O roxo tem dois Nossa senhora tem dois times, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, tem dois times. Nossa, velho, tem nada que te buscar. Eu falei, não vai, tem dois times. Os pés não escutam a calma. Tinha dois times tretando, não era um só, ali tinha dois. Ah, da mãe. Velaçou o bloco de sandália, vai entrar. Eu vi aqui. Essa foi muito rápida. Eu falei, não vai rushar, porque vai dar, vai dar merda. Não vai dar balão, não. Eu vou. Meu irmão. Aí, entrou o bloco de sandália. Obrigadão. Marcos, valeu aí pela ajuda, Deus abençoe aí. Carrega-se amanhã, amanhã eu carrego, pode deixar. Alô, é o colo ainda. Alô, coisa gostosa. Entra no meu colo. Salve, não tá notificando, caralho. Digita, ponto exclamação no Altify. Segue a página, segue de volta. E entra no grupo dos seguidores aí, galera. Quem não tá recebendo notificação, eu montei um grupo dos seguidores. Tá no comentário fixado aí o grupo do Ates. Então, quem quiser acompanhar as lives, não quer perder a notificação, entra aí no grupo do Ates, beleza? Beleza? Não, 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 não. Não, 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 não. Menudo um brócolis. Um brócolis. Carrega-se. Inibida entrou pela área. Cuidado esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. E aí, Alto, na paz? É. Não é aí. Boa noite, Corapaica. Tudo bem com você? Sim, que você tem que falar. Aê, seu noob. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Onde tá me atirando? O Nelson gostou de coisa. Ali embaixo. O Nelson não quer conversa com ninguém. O Nelson só meu. O Nelson só meu. O Nelson está brabo. O Nelson está brabo que perdeu hoje a novela da Mari Maia. Mari Maia. Mari Maia Dubai. O Nelson. Olha aí e fala. Ele está tão brabo que está. Aê, Eduardo. Tudo bem. Gostei de você, Bastos. Como que tá? Comendo carne de porco e... O que se isso aqui é? Brócolis. Nossa, que nada mais difícil, né? Eu esqueci. Uh, voltei, voltei. Nossa, que mais gostoso. Ih. Oh, volta aí. Vai cair alto. Oi, Delícia. Ah, vou contar um negócio. Esqueci de contar. Cheguei, cheguei. O Nelson veio aqui em casa com a esposa dele, com a Ali, né? Inimigo, entrou na área. E a Ali bem assim pra mim. Vai, velho. Quem que é Elton? É o rapaz que joga com a gente, né? Claro que eu tô quase mandando o Nelson embora com o Elton. Porque o jeito que o Nelson me trata... Trata melhor o Elton. Sério? Aqui, ó. É, Nelson. Pode falar pra mulher dele que pode mandar que eu cujo. Ah, eu vou. Ai, quer ver me apanhar? Quer ver me apanhar? Quer ver? Já foi, eu já. Ah, eu pujo. Eu pujo. Cês amor proibido aí, né, Elton? É gostoso, né? Oh, meu Deus. Não consigo pegar arma aqui? É, tiazada. Ó, tem 4600 aqui, ó. Achei dinheiro. Ó, a Ritinha satanizói. Só a Ritinha, só na morte. Boa noite, Corapai. Tudo bem com você? Tudo bem, Ritinha. E você, como que cê tá? Cê tá dormindo? Tá de folga hoje? Contem pra nós. Abra o seu coração. É, ela tá dormindo. Ah, mano, que cê. Tava dormindo, eu falei. Eu só jogo com drogado mesmo. Dá pra comprar caixa? Dá pra comprar caixa? Cê tava dormindo. Eu tava sentindo lá, garoto. Mano. Olha o cara em cima do armário. Olha o verde. Cara em cima do armário. Eu tava em cima do armário. Tá dormindo, né? Hello, mutfuckers! Pô, o cara campeã é demais. Levante e pegue aquilo ali. Cola em cima, ó. Contato. Jogando termina. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Vai, Cori. Eu sei que é bom dar uma arpa lá na área. Eu tô sem sniper. Achei um lodato no chão do cara aqui, ó. Ui, 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 ui. Em cima, em cima. Doro, mano. Cara, você tá vindo? Quantos em cima? Deu a volta, deu a volta, deu a volta. Ah, eu tô subentendendo. Deu a volta aqui, cara. Pô, cara, eu tô subentendendo. Um time inteiro ali, pessoal. Atrás de mim ali, ó. Em cima de você, Cora. Tem dois. Teto. Tem mais um. Teto. Mesmo lugar, mesmo lugar. Pegamos o loadout. Dá pra descer, Cora? Tô em cima. Ó, pode vir. Eu tô em cima do teto. Até que é ele. Tentiza o inimigo. Ah, bombardeiro. Esse é nós. Bante inimigo ativo. Teto. Teto ali, teto ali. Teto ali. Tá comigo? Tá comigo? Tanto ali. Olha a caixa de novo. Estamos em combate Estão atirando em mim, lançando granada de luz Vai ter inimigo, vai ter inimigo ativo Marcando nova zona segura Que filho da f*** Tô junto Três, três aqui ó, tem três Tô com medo de um time aqui ó Dei de cara com o time inteiro ali velho Tem três aí, tem três Brincado coração, sabia que você não ia me decepcionar Eu já saí do armário Alex Faz tempo Verdade Aqui, 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 aqui Tô sem arma, tô voltando agora Cai no loadout lá atrás Tô indo aí Ah, não vai dar tempo Cai no loadout lá atrás na farmácia Não vai dar tempo Não vai dar tempo O cara tá mirando em mim O cara acertou aqui Os reforços estão a caminho É só azar no ataque É, eu não tá acertado É, eu desço Outro O cara tá meio eu tô matando ele na faca velho e aí o cara cai aqui boa noite lá sua linda como que você tá tudo bem graças a Deus e você como que você tá fala Marcos não quis jogar comigo né e você falou que ia sair Marcos e o outro de loadout aqui ó eu peguei certo é tudo que se imaginar o vante inimigo ativo vocês estão aqui embaixo em cima também aqui no terceiro andar Ui olha aqui no terceiro andar Ah não olha embaixo em cima embaixo embaixo eu tô correndo você cai lá direita esquerda esquerda Subiu 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 tem que corra eu vou lá na casa Ah o José é o José é pau d'água Qual o nome real do corapaica como que o meu nome é real o nome verdadeiro é depende o nome verdadeiro da parte do dia ou o nome depois das 10 da noite de noite é de noite é de noite é de noite é Mirela a noite é Bumbum Vagalume de noite é Mirela o nome de vai chegou a gente aí não pode falar né tem um time aqui na farmácia tem um em cima da caixa d'água tem um em cima da caixa d'água não mas eu vou querendo e vai na farmácia eu derrubei você tá escutando o que eu tô falando ó cara tá jogando bicho de mim Cadê o meu time jogando o que tá jogando Bumbum Vagalume de nossa tem dois aqui embaixo nossa o cara também tirou do lado tem um time na frente também na farmácia tem um time em baixo na munição tem um time em baixo de nós é você Nelson vai para o banheiro vai para o banheiro vai não vai pode 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 e aí não vou mata eita pro player do inferno matou e jogou a faquinha ainda eita tá descendo aí tá descendo aí o nega dele caiu eu vou agora tá agora dá não e aí ele é de cima a ficar tirando nada pqp de mim é lá do banheiro tem o banheiro Tem dois aqui. Rapaz, velho, isso é mentira. Eu tava marcando, né? Aí, ó, fechou lá na engenharia. Vai de farmácia, vai de farmácia. Boca de Tandera. Morreu, já era. Fala Junior, e aí, meu querido? Ah, eu tô jogando de ISO, ISO 9001. Oi? Você é jogador de ISO? Ah, esses dois carinhas juntos, velho. É casal agora? Você tá jogando de casal? Ah, mano, os caras lá em cima. Ó, no turno vai ter um time que tava na... Que tava na... Tava na munição, hein? Onde pra ir pegar minhas armas? Volta na luta. Sim. Ah. 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 Ah, me matou da árvore. Antes avançado inimigo do céu. Cuidado. Uh, cara! Pelo baixo alto de você Ah eu estava da farmácia É Valente, ele estava da farmácia Quem me ouvi Era a farmácia de ela Ai, ai, Lutea. Até matado, né? Foi bem, foi bem. Esqueci de usar a serinha. Braço, base, Polinário. Outra hora nós jogamos. Ah, o Marcos tá de esqueminha com o José. Então... Vou sabendo. Ó. Ó. Pessoal, vou pegar a saideira aí. Não é? Eu queria saideira. Hoje já não tava conosco. Que jantar? Comer não dá XP, cara. Comer você não ganha experiência. O que você tá fazendo aí? Tô jogando e comendo. Tô jogando e comendo. É. Vai dar experiência. Fala, PK. Deixa eu levar meu prato daqui. Antes que eu dê uma mãozada nesse prato aqui, faça 10 pratos. Ó, tudo enrolado, mano. Senhor. Senhor, meu Jesus. Jesus. Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Meu Deus. Vou. Vai, 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 vai Eu voltei Porra, a MAC-10 está tendo um boom legal Eu sei, José, que vocês tem um relacionamento antigo Eu sei Não vou atrapalhar o casal Pode deixar Eu fiz uma paradinha com ela aqui Eu sei Na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha Na paradinha, na Cinguera da Bahia Essa aí, Nelson Eita Tem a trilha sonora aí É, o Nelson falou que eu fiz uma paradinha É hora de ir pro Warzone Olha o mais bravo com compartilhar, querida Se desce Se desce pra colocar a mira do mouse Na movimentação do controle, nossa, vai ser perfeito Não, mas aí você já quer demais, né? Ah, meu, a mira do controle minha é horrível, velho Só que mouse Eu não consigo jogar do lado do mouse Com esse vídeo Você acredita? Só em mapa aberto mesmo, maior Vai Aqui eu não consigo jogar, velho Por quê? Não consigo jogar esse jogo aqui com teclado móvel Com teclado móvel Com teclado móvel Com teclado móvel Não Não, coitado de nós Senhor Jesus Tem três de cima já Ajuda prazer O mais rápido Lá Põe uma arma Só Cuidado Na porta Nossa Mano Fala 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 e vai para outro lugar em vai para a engenharia vai para a engenharia vai para a engenharia para nós só estamos compindo a ordem do Capitão só a cara falou que você é capitão mano dá para não fazer a caixa já né tô aqui já tô aqui ó a caixa é rosa aqui ó dá para pegar isso aí não tem mercado é bom é igual e aí e aí e fala Fabio se não fosse a e é verdade fosse a não servia nada fala Alex tem colete aqui rapaziada. Ah não, jogar com aleatório é jogar solo. Aqui ó, o dinheiro tá aqui do lado. Ó, vocês tão lá, peraí, tão lá. Cuidado que eu te vi na farmácia, rapaz. Ah não, jogar com aleatório, Alex, desanima. Mas aonde que é pra ir? Mas aonde que é pra ir, meu Deus? Eu tô indo aqui no mercado com vocês. Meu Deus, embora de dinóia. Faltou 200, faltou 200. Faltou 200. Tá aqui ó, vou deixar o dinheiro no mercado aqui. Ó, tem gente aqui, hein? Pega aí, vê se não gasta tudo, hein? Deixa pra lá. Ó, desculpa, rasta. Ah, peguei a arma errada. Ai, ai, ai. Tá os dois no cantinho aqui, marcando. E outro time da prisão. E outro time da fábrica, hein? Tá aqui em cima aqui, ó, amigo. Ó, os passos. Sou eu, sou eu, pô, tô aqui com você também. Fala, Alex Rocha, vamos lá, vamos lá, GG. Bora, Alex. Vamos que vamos. Tem dois aí, tem os que eu falei, mano, vai. Os caras tão marcando. Não, um eu levei, um eu levei. O outro tá com roupa havaiana. Ui. Olha. Dá um tá tomando. Deve ser escadinha. Entra. Mil estrela. Tô dentro. de volta no jogo. Vamos plantar os outros com massa verde. Apareceu um lá, ó. Tem lá na prisão. Da prisão que eles estavam atirando neles lá. Lá na prisão. Nossa, tem um time aqui nas costas. Ah! Acabou, eu vou pegar. Acabou, eu vou pegar. Acabou, cuidado, chegando. Em cima aqui, ó. Entrou, entrou. Mas é, entrou, entrou. É, tem mais aqui, ó. Pô, vou por baixo pra tornar esses caras. Tem outro, tem um time aí na engenharia aí. Lá em cima, na engenharia lá, ó. Colante azul. Feito. O que que pôde? Mataram. O resto do time tá lá na engenharia. Ele derrubou lá em cima do teto com o de sniper. Marcando esse lugar. Tamo cercado por muito time de volta. Esse menino que fala bonito. Uh! Nem vira. Ah, tá na telhada, tá na telhada. Nem do maluco. Quem fala bonito, eu? Tô cercado por muito time de volta. Nossa! Ah, o Elder é delícia. Dois lados, dois lados, dois lados, dois lados, dois lados, dois lados. Duque que os aliados estão de volta, de novo. Estão perdendo o berreiro, te presta. Vante em mim guarda. Dois dos. Derrubei um lá, tá mirando em mim daqui, ó. Ai, tá aqui. Ó, tem um maluco aqui em cima aqui, ó. Derrubei um. Tem time lá. Atirador avistado. Ah, o cara tá aqui, ó. Eu vi que ele tava ali dentro. É, o Ciro não tá pegando? Caramba. Tá tirado com o meu. Entra é na prisão, entra é na prisão. Tem lá. Aqui também tá. Aqui, ó. Nossa, balim. Alguém tem caixa de munição? Outra, ó. Sem coleta. Tem as munições? Encomprei munição que resta para libertar. A resurgência vai acabar logo. Eu tô sem colete, tem um cara no beco de jornal. Ô, cara, tô aqui, colete. Você tá onde, velho? Tô aqui em casa, general, cara. Tô aqui embaixo, aqui. Ó, ataca aérea, ataca aérea, sai da janela. Ó, tem um com nós aqui. Ó, tá descendo um aqui na... Tem dois ali em cima. Ó, tá indo por baixo aqui, ó. Tá embaixo de você aí, ó. Nessa direção. Tá, três aqui embaixo. Desceu mais um, desceu mais um aqui. Aham, tamo chegando, tamo chegando. Cuidado aí, moço. Nossa, envergonhinha esse. E o cara não puso, entra pro cantinho lá pegar o Wagner. Nossa, aqui, ó. Vixi. E mais um caído. Ah. Nossa, cara, que lava, fila da mão. Tem muito cara nesse lava aí. Você é louco? Não vai, não vai. Tô na mina, tô na mina. Aleatório não muda. Voltamos. O que você ainda tem o que fazer? Tema, como um do céu. Alguém precisa de mim, junto. Tá no gás. Ah, tá aqui, ó. Toma. Isso, boa. Meu bem, ninguém mexe com meu bem. Ui, brigada. Ó, baléu aqui, Edson. Baléu aqui, ó. Vamos nos posicionar melhor, gente, né? Porra, vamos também. Já tá brigando com o gás e com os caras ainda. Ui, já tá metido. Ah, nós em cima. Também, também. Caramba. Ah, o cara tá aqui na... Ah, vai. Vou catar os snipers aqui embaixo. Cara, os caras estão marcando. Não, tá louco. Então, é louco. Pior que é todos os times, né? Nós contra todos eles. Não tem como, velho. É, geralmente é assim. Não, mas... Eu tô falando. Jogar com o Nair não dá, mano? Tô pressionando. Não, mas é que é assim, né, cara. Esse cara tá me tirando, mano. Só que tem o cara da caixa da água. Só que eu não tô... É, tô lá. Tem uma coisa no muro. Tem uma coisa no muro. Aqui comigo. E comigo, Amica? Tava atrás do muro. Ah, eu tava com uma frente aqui. Ah, eu tava saindo. Sai bem, sai bem. Tô atrás de mim. Eu acho que é. É, fica empreensado pra muitos. Nossa, é? É, mano. A gente tem que começar a pegar... O que é 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 Mac10 Topzera Mac10, tá? Chupinho pra malu Galera, não esquece o like e compartilha Ainda a live, tá? E lá vamos nós Amanhã, terceira parte De Gold of War Olha, depois que você mata os irmãos gêmeos Lá falta muito pra acabar o Gold of War Eu platinei, mas não lembro Eu nunca joguei Falta bastante, né? Relaxa, o Krayton não morre Eu já platinei Eu já platinei Eu não lembro a altura do jogo Ele nunca jogou Olha, o Krayton nunca jogou Aquele cara que aparece no começo Lá ele morre no final, tá? E a mãe dele fica teto Ele quer matar o Krayton Isso Aí lá no finalzinho Daí aparece o Thor Mas sabe Mas sabe uma coisa que eu tava reparando hoje Tava jogando o God of War Cara, os gráficos Parece gráfico de Play 5, sabia? Não, não é remasterizado Não, não é remasterizado Não é remasterizado Não é remasterizado É do Play 4 mesmo Então, tipo assim Imagine quando sair o... Do Haggar Oro aqui mesmo Do Play 5 Como que vai ser? Ele já foi feito na próxima geração É, você acha? Melhorar Você consegue usar a performance dele Travar É O God of War E o... E o Last of Us Foi feito Como se fosse pra última geração Ae, eu tô mandando aí pra você aí O negócio da... Da Mac Death Que eu montei Tá funcionando Ah, eu vou testar Ah, eu diria que foi Acabou Resurgência Atenção Atenção O car está se aproximando Avança em português Sobreviva pra recuperar Correga do pilotão Din, 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 din em baixo subindo Tá banheiras Pega aquela blindagem Vant inimigo ativo Vant atacar Ele não gosta Vant 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 E o mundo do seu danneado está de volta no jogo Colega de espada Bande inimigo ativo Peguei um Colega de espada Tem gás chegando Cabeça E o que é isso? Cabeça Estava junto aqui para lá E o que é isso? O que é isso? Não, não! O que foi? Aqui Ele está em cima Por que ele está em cima? Eu achei você Eu acho que ele estava aqui Ficam, pera mais! Tô marcando a caixa. Tá subindo, tá subindo. Tá marcando a caixa aí, cara? Tô indo. Tá marcando a caixa ali, safado. Eu peguei, tá marcando a caixa, eu peguei. Tem mais um com vocês, né? Chegou, chegou mais um ali. Vixe, dois. Tem a... Ah, agora ele tá apanhando. Nossa! Tem bala aí. Tá marcando, velho. O maluco chegou ali. Deixa eu ver aqui, mano. Mentira. Muita mentira. Já pulsou no... 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 Me deu um tiro na headshot, né? Fica aí na caixa de trama. Tem um cuidando. Nem falou nada, eu vou cair. Tem um marcando, tem um... No... Não dá, não dá. Não dá, não dá. O que o crime é você, Pedro é que Deus? Não, 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 não. Pela tática também. Ah, não podia que ela tava aqui nas costas, velho. Tava lá atrás, lá no meu canto. Pra cá, quebra, velho. A partir não deu pra fazer nada. Colegas de esquadrão, remobilizando. Ó, a carinha tá aqui, né? Em cima. Aqueles da carinha da farmá... da farmácia. Tá embaixo. Pera a engenharia aqui. Pera a engenharia aqui. E aí? O outro time ali já. Caraca. Ali, mano. Fala, Anderson. Fala, Milander. Galera, não esquece o like e compartilhamento da live, beleza? Beleza? Você vai desfalto, caralho. Miniminou esse radar aliado. E amanhã, Wanderson, só na folga ou não? Você pode matar. A situação ativa. A estação de compra foi ajustada. Uma equipe inimiga tá rasgando você. E aí? Pega a engenharia aí ou não? Não. Na farmácia eu tô aqui. Ó, com o próximo dado aqui ó. Resurgência acabando. Gol do cuidado é pouco agora. Tem um dinheiro no mercado ali ó, na frente ó. Tem que ver. Vou jogar aí em cima aí ó. Achei dinheiro. Ai, errei. Ok. Fiquei aqui na área. Não sei, eu tô jogando muito ruim hoje. Contentei no terreiro. Depressa. Mandando concussão. Tem dois nós aqui, hein? Cobertura. É fácil mesmo. Tô subindo, tem que mandar. Tem uma carga de barco. Tem um local de barro. Tem um local de barro ali ó. Tem um local de barro. Tem uma carga de barro. Peraí. Tem que achar esse outro cara aqui ó. Descer em cima da... Ah, não, não. Soldado do inimigo, por perto. E olhos do inimigo. Não, eu matei a caveirinha azul, mas tinha um que tava no céu aí, matei, matei, matei. A caveirinha azul é pronta, os caçadores perderam você, você tá seguro? Ó, tá chegando a engenharia aqui, é pronta lá? Ó, engenharia? Vamo, vamo, vamo. A gente tá tirando em nós já. Tem. Ponto de encontro ali. Eu ganhei um. Ah, aqui embaixo também, ó. Oxi. Ó, tá bem no cantinho da janela, tem um time. Tá, Douglas, acho que ela foi nerfada, acho. Corram, cheguem na zona. Aí joga, né, já que tá suave. Ah, tá suave hoje, mas acho que tô meio ruim hoje. Não sei se tô com uma ruindade meio de gripe. Meu Deus. Sim, sim, tem que descansar, né? Suave na nave. Valeu, Marcos! Valeu, Marcos! É, hoje o Jogatina tá meio, tá meio cabulosa hoje. Tô meio cansado, meio com sono. Tô até meio quieto hoje. Sei o que aconteceu comigo, acho que eu comi demais. Ai, que demais! Novo Code Warzone vai salvar a franquia. É, isso é verdade. Espero que o novo Warzone seja top, né mano? O mapa seja... Não sei se vai ter a ressurgência, né? Vamos ver como que vai ser o nosso novo MW. Metendo o perfil, galera. . 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 Quando não come, só faz comer Eita Quando não come, só faz comer, né A Helena que tá falando lá Acho que comi demais e deu sono, cara Não é que eu tô levantando cedo Semana inteira eu tô levando o Henry pro colégio E de semana é meio Thresh Não dá pra reclamar, tá bom Boa noite, Matsumura Como que tá, Fabio? Fala comigo E lá vamos nós Fala, Fabio, obrigado pelo like, compartilhamento Seja bem-vindo Acho que a 3 linha tá meio de festinho Se a tira não tá acertando Cara, eu acho que Resurgência no momento não vai ter Fabio, eu acho que no novo MW não vai ter Resurgência Bora, entrou dois, rapaziada Tira para o ímpar Eu acho que Resurgência no novo não vai ter Vai ter só o BR, vai ser aquele negócio BR um tempo E depois eles lançam Resurgência Eu acho que eles não vão lançar os modos Sem todos os modos Já para a galera Ficar dividida Vai ser só BR BR e saque Igual era antes BR e saque E depois que os caras Vão lançar os outros modos Certeza Mentir me corrija Não, Elayne Não, não Tô comido Se não tiver Vai ser foda É BR e saque Vai ser BR e saque No começo, certeza Daí depois vai ter os novos Os novos Os novos modos Igual foi aqui Fala Bel Fala Fábio Fala John Lennon Boa noite, rapaziada Mas vamos ver, né O foda Sabe o que vai ser o foda Que eu penso, galera Vou falar bem a verdade Para vocês Fala Bel E aí, meu querido Boa noite Como é que tá? O foda Sabe o que é, Fábio? Um mapa, cara Que tal que os caras Da MW lançam Um mapa Que a galera não gosta É O mapa Do MW2 Tem que ser parecido Com o Verdusk Acho que os caras Vão lançar Porque foi o mapa Que fez sucesso Que a galera quer Eu acho que eles vão Lançar um mapa Igual o Verdusk Ali mais ou menos Ali com água Essas paradas aí Mas vamos ver Sai daí Você que tá atindo Em mim? É o Wanders É, vai ser só Aqui BR No começo Isso aí Certeza Resurgência Vai ser aqui Mas O que é negócio? A maioria da galera Aqui não vai jogar mais Vai querer upar as armas Lá Porque a gente vai ter Três semanas Praticamente Antes de lançar O Warzone Quando lançarem o jogo Dia 28 de outubro Depois de três semanas Praticamente no final Do outro mês Vai ser lançado O Warzone MW2 Então nessas três semanas Quem comprar o jogo Vai upar as armas Então você tem três semanas Pra upar as armas Ali Pra ficar top Pro BR Agora a galera Que começar a jogar o BR Que não vai ter o jogo Pra upar as armas E pegar as armas Do zero Vai ser difícil Porque certeza Que vai ter aquelas armas Quebradas Dois, três tiros Mata A Sdarp Com um tiro Mata A doze Com um tiro Mata Certeza Que vai ter todas as armas O Zu não joga nada É, daí é O que a gente espera Não fala assim Com o Elton Sai daí Pé sujo Vai dormir Defendendo o Elton Aqui então Mas eu vou te contar Você tem que defender Eu não Os piar É assim que funciona Brincadeira Mas eu acho assim Eu espero Que o Os caras não fazem A mesma cagada Que fizeram com esse jogo O jogo tá legal Bacana E vender pra outra empresa Imagina O jogo tá legal Top Todo mundo curtindo Jogando E os caras vai lá E vende pra outra empresa Vende lá pro Black Ops O Black Ops já lança Aquelas armas antigas Já começa A mudar um monte de cores Anançar um monte de personagem Daí Black Ops Não toma conta Já vende pro Vanguard E o Vanguard caga Fui Mas já? Esperar começar Esperar começar Mas eu acho que Eu acho que é isso Rapaziada Vamos ver o que vai ser Duarsão O que vocês acham A opinião de vocês O que vai ser o MW2 A galera que tá aí no chat O que vocês acham Qual que é a opinião Vai ser legal O mapa vai ser top O que vocês esperam Do jogo Fala com a gente Fala com a gente aí Pô Mandou eu ir dormir na hora Brincadeira A gente sabe que aqui É tudo na brincadeira Pode levar pro coração Piora o Soninho É tirar aqui no meu amigo Não E a gente sabe que aqui O Yami tá doidão Quem tá doidão? Outro droga Outro droga Outro droga Outro droga Fala 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 Inimigo entrando na área Um pouquinho de olho no céu Vai ser exatamente bom Espetacular Ou menos o que vai É Eu acho que o MW2 Vai tirar o Call of Duty Do fracasso Mas aquele negócio Todo mundo esperava Um BF novo Top Um BF novo Veio Mas Call of Duty Certeza que não vai ser Um BF top pra caramba É lá Lá não vai ter Como você deslizar Essas coisas aí Vai ser tirado lá Do novo COD Mas COD é COD Não vai mudar nunca Pug é Pug é Pug é Pug é COD Esse cara não vai tirar Mobilidade Porque o melhor gráfico Mobilidade Tiro Tudo Fica pro Call of Duty Deslizando o que você gosta Deslizando o corrimão Escorregar Escorregar Fala Gustavo Fala John Mas vamos ver Mas vamos ver Rapaziada Galera Só não esquece o like E o compartilhamento Da live Quem tá chegando Aí na live Galera Entra na live Esquece até o compartilhamento Toma Espero que tenha gostado Do descanso Mano Só tem 18 balas E eu Pô Ninguém tem uma caixa de munição Eu não tenho caixa de munição Agora eu tenho caixa de munição Porque eu peguei meu loadout Ó Isso aí Soltando munição Marcando suprimentos Pegar minha arma Vamos também Ah não Olha, olha Olha Tudo lindo Três, quatro Tem mais um vivo, sai Socorro Uma janela Uma janela Aí, é nóis Time Se alguém pegar minha arma Eu arrebento Vou pegar minha arma Minha arma é a PPSH E aí, Lint Vou pegar essa arma Vou pegar, vou pegar Vou pegar, não tem problema Laine, fala com nós Laine Soldado inimigo por perto Mina anti-tanque preparada Fala, Breno E aí, barraca Como que tá? Olô Arma o quê? Ficou no Arquivico ativo Vingança é um prato Que se serve com chubo Tem mais um aí Tem, tem Ele subiu Ui, subiu Derrubado a minha mina Aí, tá embaixo Toma Atirador avistado Pra prender, cara O que vem fazer aqui? Atirador avistado A cara deles não tá muito amigável Atirador avistado Nossa Ui Ó, vamos pra cá Sim, baby Vamos pra cá Contrato concluído e pagamento liberado Eu mereço uma parte, né? Armamento aliado chegando Com tudo terceiro andar Pogaram a caixa de mercado Pogaram a caixa de mercado Pogaram a caixa de mercado Ante inimigo ativo Uuuuh Ataque de dispensão aliado Pogaram a caixa de mercado Pogaram a caixa de mercado Pogaram a caixa de mercado Aqui embaixo Aqui embaixo Ó, tem uma aqui já Ponto de encontro ali Ponto de encontro Eu estou iniciando o voo mandando confusão não tô vendo o cara da casa vai vir um amigo deles, vai vir um amigo deles mandando confusão, uma fragmentação lançada tá a torre, tá a torre pulou, pulou comigo aqui ah, aquela da mãe ai pá, ai pá não né eu tô indo imizi fugir eu tô tudo corretinho mano fazendo graça e eu atira aqui alguém eu tô aqui eu tô aqui agora que tá outra cadê a outra eu tô mais um agora bota aí em cima lá quebrou o colímpio dele aonde que é a a ai pai para aqui ó cai aqui em cima aqui ó aonde da prisão da prisão laine beijam teu coração sua linda e aí a a a a a a a a eu vou xingar agora que vem que vem que vem que vem agora eles vão xingar vamos escutar o que que os nubes falam GG Laine, sua linda, fala Nelson gostoso, Nelson lindão, fala Luiz tá na fechada beleza, escudinho acho que tá na hora de tomar a minha água de limão oi, 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 tudo bem, se vem sempre aqui vamos lá bora, Van Damme, ui, que delícia vamos lá, família, vamos lá, vamos lá, bora, bora, bora bora, 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 lembrando, galera, live às 9 horas da manhã, hein, primeira parte da live às 9 horas da manhã, segunda parte da live às 19 horas mas vamos jogar a terceira parte do Gold of War bora, 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 bora Nossa, o anel se tá solto hoje. Uh! Ai! Uh! Segura! Segura, menina! Ai! Muito louco. Bora, filho do Van Damme. Bora, mãe do Van Damme. Fala, João Paulo. E aí, meu querido, como que tá? Caraca, agora vamos deixar like. Hoje eu tô com quase duas horas lá e com 56 likes. Só, cara, véi, velho. Resurgência. Atenção, cá está a oportunidade de avançem para a zona segura. Ali, aquela é a melhor opção. Ali, aquela é a melhor opção. E vão removizar. Qualquer ação que renda pontos, ajuda a trazer os mais rápidos. Errei o terceiro andar. Mimigo entrando na área. Vou pedir o principal a eliminar todos os... Também, bem embaixo. Atacar. Fogo que você tá doido agora, cara. Monaco de esquadrão, removizando. Tem quadros em cima? Só um só, bem na beiradinha aqui. Caiu. É de graça, parceiro. Acabou, cara, não. Acabou, cara, não. Acabou. No chão. Me pegaram. Molega de esquadrão, eu mobilizando. Bancho inimigo ativo. Inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Também pegou minhas armas. Fique de olho no céu. Descosta. Aonde? Embaixo? Aonde? Embaixo? Banheiro, banheiro, banheiro. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Olha, já tá com a arma dele. Arma do Elton, na verdade. É, minhas armas, tem. Roubou. Ah, do Elton. Não, molega. Não vai pesar, não vai. São tudo armadas com as nossas armas. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Puxando, né? Puxando. Obrigado, eu não sei. Ai, pai, parou. Tá minha arma lá, o cara de minha arma. Tá minha fadinha, vai levantar o amigo dele aqui, ó. Vai levantar os dois lá. Vai levantar. Vai levantar os dois lá. Cair com o Elton, tesouro, não cair aqui não. Tá aqui a sala, só me observando. Tá observando. Fala, Eduardo. Fala, Bruno. Agora eu consegui a página. Legenda ali, hein, tem. Tô indo pra lá. Tô indo pra sua direção. 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 Deixa eu nem pegar a caixa, bem na hora que eu cheguei Não derrudei, tem A alimentação não se... Ah, tem que vir junto, né, malão Ele é bom Barretura completa, voltem para os procedimentos padrão Eu quero esse sniper Sim Inimigos aqui Ah, tinha três caras aqui Estão todos aqui no mercado da frente Estão todos no mercado da frente Ah, não vão andar e dormir Mentira, Elaine Eu estava brincando Tudo brincadeira, Elaine Falei brincando só para se defender o Elton Só brincadeirinha Não pode levar para o coração, Elaine Olha, Isaías Salve, tropa E aí, Isaías Como que estão as coisas? Tudo tranquilo, meu querido? Fala, galera Boa noite Sejam bem-vindos aí Galera, não esquece o like E o compartilhamento da live, tá? Você se divertiu nessa partida? Sim Na partida do Hebert, sim Esse cara está fazendo votação Para os mapas Ah, é verdade Acabou de aparecer Vocês estão me divertindo na partida Eu falei que sim Oh, Nelson Eu não estou Fica na moita Fica na moita É mentira, Luiz Eu não briguei com a Elaine, não Não manda ela dormir, não Aguenta, coração Para mim também apareceu Tudo certo por cá, mano E por aqui Ah, aqui está Graças a Deus Tudo bem, Isaías Valeu, Isaías Obrigado por lá e compartilhamento Tudo bem Meio cansado Hoje, meio com preguiça Não sei Meio 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 morocochoso Hoje Ah, mas olha que uma arma é diferente, galera Ah, foi de brincadeira, Elaine Ah Falei, vai dormir Porque você estava defendendo o Elton Só Mas eu te falei Que ele vai dormir Mas com carinho Mas com carinho Sabe, Elaine Que você andou no meu coração, né, Elaine Ixi, não matou o cara Que mentira Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Não matou o cara Vamos lá, família Vamos lá, galera Bora Hoje é um gatinho Tá difícil Resurgência Certe a possibilidade Vão pra sua figura Sobreviva E os seus colegas caídos vão remobilizar Ah, Isaías Vai defender o Elton Rodrigues Confia Não falo nada Cadê o time? Eu coloquei isso, não? Cadê o time? Olha Que time é esse? Ai, mano Carrega, mano Colega De esquadrão Remobilizado Voltei Ah, por isso Cadê o time O Elton Vai cagar? Ah Pegar um café Pra mim Ah, que café Café não dá XP Montar o meu café É Caixa de subentos Atrás dela Tem hora que nós Tem, tem Atirador Atirador avistado Ataque de dispersão É Aqui caído, ó O meu corpo caído Aqui, ó Tô aguardando a resposta De um emprego Meu currículo Que está na in-análise Ô, que Deus abençoe, Isaías Que tudo dê certo, cara Confia que Deus Essa vaga é tua, meu querido Vai que dá boa Vai que dá boa, Isaías Deus Deus vai abrir essa porta pra você Você vai ver, meu querido Eu não sei Hoje nós estamos meio ruim Na jogatina Hoje, não sei Tá estranho Ver se eu tô cansado Meu reflexo Tá muito lento Hoje Bebida? Não, pior que não tomei nada A droga? Sim, acho que é o Acho que é amor Puta que pariu Acho que é amor Acho 5 contratos Vá pro próximo local 5 contratos 5 da luta Um dos seus aliados Está de volta ao jogo Bande aliado Atrás Deles Soldado inimigo Por perto Avatar Toma Relocando a zona segura Eu sou o Roma. Vai querer se meter comigo? Fazer o caos dinheiro da caixa. Muita paixão envolvida. Não é rapaziada, é brincadeira. Uma equipe inimiga está arrastando você. Cuidado. Pô, falta duzentão aqui para comprar caixa. Roma, vai querer se meter com medo. Não escuta você. Não adianta. Caralho, vai querer armamento a caixa. Fui. Umaaaaaaah. Abre sim. Abre porra, vai ser tudo certo Zé, fique tranquilo. Escatou o martelo no telhado. Tudo vai dar certo A você de volta Vai dar certo, galera Fala, Marcelo Valeu pelo likezão, meu querido Bicho Amei Não, vai dar sim, Zé Isso vai ver Permisso já é teu aí, meu querido Pode ficar tranquilo Nossa, nossa Cara, hoje esse lobby tá muito louco É gente pra tudo que é lado Cara, 500 pessoas Chamou eu, tava na cozinha Chamei, chamei pra jogar, seu safado Deixa esse videogame ligado e não joga É uma que dá na casa verde agora Não quero fazer farmácia mais Você é louco Tá andando pra você mexer Ah, eu não sei se vai me dar gripe, mano Mas tô com uma dor no corpo Uma moleza Eu sou bobo Tô mais bobo ainda Acho que é gripe Acho que é gripe Eu acho que sim Você que comprou, né Ou não Tem que ver depois Você vai tá trabalhando Joga na tua conta, bobão Não, não Eu não Joguei em casa e já Entro na minha casa Já derruba O cara que tá na minha casa Na hora Ele cai já Ai, ai, ai Ô, que é isso aí Sempre tome posse Sempre acredite no teu potencial Meu querido Sempre pense positivo nas coisas Às vezes vem as A tempestade Mas depois aparece o sol Sempre pense assim Sempre dá tudo certo Pensa positivo Hoje fui lavar roupa Minha máquina queimou Ai, ai O dia já começou top Minha máquina queimou, mano Dá sim Eu divido com o Elton A minha conta Divido minha conta Com o Elton Em análise Os pezinhos Ó, beleza, Isaías Não esquenta a cabeça não Primeiro Dá sim Ele tá perguntando Dá sim Esquenta a cabeça não, Isaías Primeiro lá Acha o trabalho Que tudo dá certo Depois você Tá de boa Depois só dói frelinho É, eu com o Elton A gente divide aqui Daí tipo quando sai algum jogo Tipo, ó O Elton comprou o Call of Duty E eu vou comprar o Ragnarok Quando sair E a gente faz troca-troca Então, viu, Brusa? Direto Todo final de semana Resurgência Tá cá, nossa Nem fala Fazer o que? Estragou Fazer o que? Fazer o que, né? Bora Lavar a roupa no tanque Na mão, né? Pegar aquelas cuecas Top do Corapaica Games Tudo na mão Verdade Ele tem uma vermelha Com um alvo atrás Sai fora Ó, deu a caixa aí, ó Achei dinheiro Noooooooosssss Então o seu robocard De download da minha frente, cara Fila do mamãe É de todo mundo Mas eu fui, abriu Aí foi lá e abriu É de todo mundo É de todo mundo Eu não vi teu nome, cara É de todo mundo Então é assim, gente Então é assim Então Caraca, é muito engraçado De todo mundo Ah, vocês entenderam, né? Ó, tem Temperado aqui, ó Tá caçado, tá lá embaixo Peraí, eu tô levando A caixa de munição aí, ó Pedido caixa Pedido caixa Vamos lá, ó Drobei um lá em cima Batei um aqui Peguei outro aqui no cantinho Peraí, cacicou da torre A torre vai cair agora Alvo marcado para ataque aéreo Precisa um inimigo Aqui é Benick String Ataque a caminho Outro lugar Tem combustível Ousando terreno Marque todos O inimigo ainda tá vivo Ainda vivo O cara tá chegando Tem uma torre Ui, ui, não é de cima O cara, o cara aqui, ó O cara tá tendo um problema Vamos Um dos seus aliados tá de volta no jogo Foda-se! Estou dirigindo! Eu gostei do troca-troca, né, Luiz? Acormento indo para a sua direção. Bant inimigo ativo! Um dos seus aviados está de volta! Já está vindo! Trova! Estou na procura destacada! Nossa! Vai ter matado! Vai ter matado, mano! Marquei! Quem ligou esse mercado aí? Pô, Papai Noel? Me conheceu por... Claro! Conheceu por quê? Matanás é que troca! Olha o cara aqui, ó! Contato com tropas! Ah! É... Tem que fazer um tiro agora... Agora ele me acertou lá na construção! Se é louco, tá chegando. Se é louco, Benito! Tchau, tchau. Não vou deixar de ir. Não. se não é uma portinha aqui ó vou ver se ele aqui não tem aqui ó oi 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 Os caras, tem um time lá embaixo na caça lá, tá lá embaixo na esquerda, um limpo lá. Nossa senhora! Olha o... Nossa! Uhul! Um time, hein? Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Que velho! Eu achei que era um soco ali atrás dos caras, estava o time incompleto dos caras. Ah! Ah! Ele também é? Vai levantar o subtório, ó. Tá levantando. Oh, vou cair um carrinho de compra aí, vou comprar um somadá, acho que é aqui, ó. Marcando o posto de socorro! Ah! Acabou um... Outro... Um dos seus aliados tá de volta no jogo! Ataque aéreo! Fogo liberado! Ali é PNK3! Ataque a caminho! Tá pra pegar ele aí! Tá pra pegar ele aí! Tá pra pegar ele aí! Dá simples! Fogo da caçada! Fogo da caçada! Fogo da caçada! Fogo da caçada! Boa! Estou perdendo o ferreiro! De pressa! Tão calmo! eu tô tirando eu não perdi aqui não sabia que eu estava ali me perdi é que é o de coro tem mais um aqui ó me perdi ali eu não sei como é o seu não tá hoje né o são tacou eu tô treinando escondido eu tenho um caminho atrás do lado ali tem uma rodagem tem uma rodagem tem uma rodagem tem uma rodagem sobe fogo não pare não preciso mais estão mirando em mim tá você tem que sobreviver até os reforços chegarem caraca não morreu e aí 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 Como que não morreu? O colega ali não abriu o paraquedas, cara? Colete, é o da mãe. Tem colete. Deixa eu tirar uma água do joelho lá, rapaziada. Já volto aí. Ah, não deu. Atualizou, atualizou. Deixa eu tirar uma água do joelho ali, já volto aí. Tchau, tchau. 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 Não é isso! Caraca! Tampam dores nos dedos, também acho! Tampam dores nos dedos! Tampam dores nos dedos, também acho! Tampam dores no desdome! Tampam dores nos dedos, também acho! Não quero dar like, tá frio, tá frio Ah, eu vou jogar até 10, até dar 3 horas de live Mais 20 minutos, hein Vamos errar um pouco mais cedo Ops, ops, ops Hoje as play não tá legal Também não, hoje eu tô cansado O que que é, também não Tá lá, Antanael, e aí, meu querido Resurgência Ele tá agindo na sua posição Atenção! 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 e aí argumento indo para a sua direção dinheiro fácil achei dinheiro Amém Eu não Sergio τι é? já comprá-las ó rapidos Afonso daqui essa pinto O que é? O que é? Viu? O rodante errado. Bante inimigo ativo. Marquei um bom lugar. Sobe fogo. Bante inimigo ativo. Ah. Dois. Tem dois aí na frente. Não saiu da minha frente. O que é? Não saiu da minha frente. O que é que faz melhor agora? Ah, parece que não derrubou, mano. Não. Não, não. Não. Ainda não tá pra jogo, não é? Desfato, ele é muito Na escadinha, né? Tô em empurralada Eu tenho uma segunda chance, faz valer a pena A minha cabeça Avançando no atirador A escorrito Nossa Fragmentação lançada Avançando o Dodot Avançando o Dodot Avançando o Dodot Avançando o Dodot Tá lá seguindo aí, eu levou o Dodot Já era Tô no Dodot não, já tô marcando o Dodot Tá em cima da caixa Minas,asha, tanque, preparadas Meu Deus do céu, é o lag que tá, né? Tem cara aqui, né? Contato com o alto É por causa do lag, né? Eu queria ele fazer outra caixa aqui, ó Ataque aéreo de precisão inimigo A mãe me viu ali Ataque aéreo de precisão inimigo Os reforços estão a caminho Um dos seus aliados tá de volta Ui, matou a menina Contato com o alto É ruim É aquele time da caixa lá, Elton Tão tudo ali embaixo, né? Tem dois caídos, tá chegando o terceiro Tem mais um ali também pra eles Porra, pro player Até aqui enfim ajudou o time Precisa ir pra ajuda? Do Tadeu Tá íntimo com ele, então Conhece o Tadeu? Não Conhece? Não Pra comprar o que com esse dinheiro? E você agora tá trabalhando com a sala, Nelson? Ah, eu sou O que com esse dinheiro aqui tá aproximando? Não Eu nem meia, cachorro Eu não tava ainda pra falar Eu nem meia, cachorro Vê que essas piadinhas Ah, é A estação de compra foi ajustada Eu compro a revive Compro a revive Compro aqui, olha Eu tô adiante Olha o dinheiro, compra a revive Alvo da caçada definido! Pode matar! De onde que vêm esses caras? Opa! Estão em cima da prisão Errei duas naipanas As costas, as costas A liquidação está bom! Os preços voltaram ao normal! Vai que lasque! Um dos seus aviados está de volta! Pegando! Estar mais no dom! Tietchan! Eu vou olhar para o brilho! Tietchan! Eu vou comprovar algum teu grupo! Mãe inimigo ativo! Tietchan! Tietchan! No meu Deus! O meu Deus! Oh meu Deus! O seu aviado está de volta no jogo! Ah, não sei! Mentira a prisão aí! Os caras chegaram aí! Seguros desabilitados! Uhum! Tengai chegamos! Zona segura realocada! Cuidado onde atira! O tempo acabou! O objetivo falhou! Ah! Caralho! Levei teu namorado! Uhum! 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 Estou no comp... Uhum! 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 Ah! Estão todo mundo aqui! Fala ali! Fala sim! Uhum! 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 Hoje também não estou muito... Muito legal! A ver se vai me dar gripe! Uhum! Gripe! Uhum! Um! Também esse tempinho aí, pelo amor de Deus, cara! Maria! O urip tudo mais ruim... Faz pé? Por quethinking? Um, háum! Um escudo disso. Que escudo! Olha! Olha que apareceu isso. 1995 Ahn... Num... Uuuuh? Vamos lá, galera. Vamos lá. Ok, ok. Sim, garoto. Sim, garoto. Ok, meus amigos. Fala com a Diney. Será que o Beto vai liberar sexta-feira aqui, às duas horas da tarde? Será? Sexta já? É sexta-feira, às duas horas da tarde? O Beto, libera. Ou de quinta para sexta, meia-noite? Dezesseis. É sexta-feira. Mas qual que é o horário? Vai virar sexta-feira, só pode. Eu sei, mas que horas? Você não sabe? Duas horas que meia-noite? Não tem horário lá, não fala lá no nicho. É, foi a que você comprou. Só vê lá quanto tempo tem lá para poder baixar lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, vai levar um tempão, hein? Ah, vai levar um tempão, hein? Olha lá, outro, Loya. Lá não aparece em dias, lá está aparecendo em horas lá. Dias de horas. Ah, deve ser... Deve ser quinta para sexta, eu acho. Não, é. Mas lá não aparece... Aparece só o jogo, não aparece o... A... A Bessa. Ah, é verdade, é verdade. Não vai aparecer a Bessa, a Bessa não tem nada. Não aparece só... Não, é verdade, eu que estou mosqueando. Bola aí, Sidney aí. Normal, mosquear você é normal. Eu creio que ele não está. É verdade, é verdade. É verdade. E aí, Sidney, como que estão as coisas? Tudo tranquilão? Pega aquela blindagem. Olha a caixa deslodade aqui, olha. Marcando os suprimentos. Quer ver? Não, dá um... Acho que eu compro aqui e jogue para vocês aí. Oh, ali é parceirinho. E aí, Sidney, como que estão as coisas? Tudo tranquilo, meu querido? Tudo na paz. Chegando o iFoot. Tô bem, hoje eu tô meio desanimadão. Hoje vai me dar grise, cansado. Tendia que a gente não tá 100%, né? Ah, está bom. Dá pra reclamar, né, Sidney? Rúbaram minha seringa. Tá caçando você. Não veja. Algo da caçada, meu querido. Pode matar. Rúbaram minha seringa. Olha, caçada, está perto do Nelson aqui, ó. Já o 6. Estou lá em cima, já. Nossa o cara ta comigo aqui Viu uma luta Viu um brincando de dar uma sacada no outro ali Viu um maluco chegar Vant inimigo ativo Inibidor de radar inimigo detectado Os reforços estão a caminho Inibidor de radar inimigo detectado Vou jogar mais, agora a galera resolveu aparecer na live, sem vergonha. Sou eu, sou eu, posso subir. A vida aí, Vader, sumindo o time. A gente está se aproximando, realocando a zona segura. É verdade, é verdade, meu querido. Cheguei em frente, não percebe e capture o carregamento. Antes inimigo ativo, inimigo em tanto, sonho no céu! Agora ele marcha Como tão rápido? Rápido, irmão! Manito! Safado! Jornudo! Fica bravo não, Manito! Agora acordou a vontade de jogar agora! Agora acordou, a vontade de jogar agora! Não estou churando! Eu estou lendo! Solicite! Fala, Reginaldo! Fala, Galdinei! Aí, mata os safados! Snoop Dogg drogados! Tem mais um ali no mercado! Ah, cara! Que droga! Joguei o carro! Thank you! Ah, é o Elton! Muito obrigado, senhor! Pega aquela blindagem! Ó, que amor! Olha! Pega aquela blindagem! É a frente! Fragmentação lançada! O que é isso? Ah, filho da mãe, me achou! A cara deles está ligado! Soldado inimigo por perto! Tacou nos dois corpos em outro? Ah, quase, valeu, valeu! Já está se aproximando, realocando a zona segura Agora, vamos no caminho! Licuidação ativa! A gestão de compra foi ajustada! Olha! Assassino! Violento! Ah, Deus! Só vi o de cima, não vi o de baixo! Na prisão, no meio da prisão não entra! Tem três times! Galera, quem está na live, não esquece o like e compartilhamento aí, beleza? Paulo Inácio! Boa noite, meu querido! Como está? Fala, Ritinha! Valeu por lá! Compartilhamento! Valeu por lá! Pelo suporte e pela força de todos os dias aí! tá atrás de você, ó a cara dele só tá muito amigável e quando ele volta eles estão em cima não 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 Veja o movimento. Chegando. Rebiu. Ah, voltou a ilha. Fecha o movimento. Vão para a zona segura. Contrato concluído. Pagamento liberado. Eu mereço uma parte, né? Boas-vindas ao time. Pega a casinha aí pesada em cima. É, Henrique. Ah, não deu tempo, cara. Que droga. Nossa, tem cara que tá ali dentro da... Eu não morri ali do lado. No gás ali, cara. Tanto tempo assim. Que roubo, né? Prepara esses dois aí. Tanto tempo. Eu não morri. Estou de pé. Você tem que sobreviver até os reforços de caráter. Eu não morri. Me morri. O cara está se aproximando. Avançando no atirador. Ah, acho que tinha um marcando ele. a gente olha a 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 o vanderson gg rosa e aí E aí E aí E aí E aí E aí Busa já entrou Quer dormir aí? Quer? Vou levar o meu pé a dormir, só um momento aí, já volto Vamo lá Tcharalalalalala Aí, agora Voltamos Eu tô tranquilo Meu piazinho foi dormir de boa Onde é que é o seu equipamento? Tá às 4h na hora Tcharalalalalala Tcharalalalalala Fala, Iuna Obrigado pelo like, sua linda Seja bem-vinda aí Como que você tá? Tá tudo bem? Ai 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 Eu acho que ele ganhou a corrida, né, aí ele foi aproveitar o momento de pedir a mulher em casamento e deu cãibra, bem na hora. Ah, que bom, seja bem vindo aí. Acho que é um aviso, né? Cuidado! É. Isso é uma avisa, tá pré-estalado. Já instalou, né? Tá, tá pré-estalado. Eu vou entrar na conta do Elton daqui a pouco pra ver como que funciona. Caramba! Só achei uma sacanagem abrir primeiro pro Play e pro Play, só depois pro Xbox. Porque nós é top, né, Piazão? É... Que mama! É, eu acho que é um, dois dias pro Play, né, dia 16 e dia 16. É, mas o Play consegue jogar com o Xbox e assim vai até dia 26, são 10 dias. Do dia 16 ao dia 26. É, dia 16 é o Playstation, dia 17 já libera Xbox e PC. É um dia antes só. Mas, que é aquela coisa, será que vai ser só o campanha ou o multi... Vai lançar algum multiplayer? Não sei se vai ser um multiplayer também. Eu vi lá, acho que é só o campanha, parece. Vou pegar o cartão. Ah, tem mais inimigo que ele. Pega o N e destrói ele, quer pegar o cartão aqui. Eu já peguei o cartão, deu-se ele ir embora. Bora, vai embora. Eles vão ficar fulo. Lá vai ter especial. Não vou pegar o cartão. Estou indo lá. 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 Em cima da cara dele pega por cima da mesinha. Ele pega aqui Carmeza. Pega aqui, tem um especialista para cada Pega o especialista ali dentro, pesado Aqui, tem um especialista para cada um Se corre mais ligeiro Olha os caras lá Olha os caras aí Eu estou sem ar Peguei minha ar Pegou aí, pegou o cara aí Eu peguei Caraca, eu nem sabia Essa porta É os caras de lá Eles vieram aqui Tá bom Boa Queria pegar as coisas deles, eu acho Era seco Vou pegar a nossa Nossa manguaça Vamos lá, olha ele Vamos lá, sua linda Queria matar, nós de raiva só, né Ah, certeza Vamos lá, galera Quem está chegando, não esquece o like e compartilha A minha vida, hein Bora lá, ajudar o Carapaica Games aí Hoje a galera, um monte de gente entrou na live Esqueceu o likezão, rapaziada Entrar na live, não esquece o like Nossa, me perdi aqui com o cara Que nem eu sei Que que eu fiz Compraram um loadout ali Meu Deus, essa arma de laser Mandando fragmentação Oh inimigo Tem um embaixo aqui, ó Ah, tem dois Vai matar a torcinha, mãe Você tá nos 25 melhores Tá quase Ainda cair, cair por outro lá em cima Esse especialista é uma moda velho, risco do vento, tudo que é lado virando da gente velho Sim O cara falando, eu sou para o PSH, fala Felipe Matheus Ah, o cara está no telhado aqui Nossa, eu estou marcado Você vai subir? Tomei as costas O cara no barranco, né? Caralho, velenco. Valeu, Elisete. Obrigado pelo suporte. O cara entrou aqui dentro dessa casinha aqui, do lado aqui. Do nosso lado aqui. Hoje deu algum pior. Nunca like dá noito, dá menos que 100 likes. Sempre dá quase 200 likes. Não sei o que aconteceu com a galera hoje. Faz parte. Faz parte. Dias de chuva, dias de sol. Tá me mirando, tá me mirando. Outra nova agora segura. O gás está se aproximando. Ali, ele ali no gás. Não ganha o inimigo por perto. Antes de aliado no céu. A situação de compra foi ajustada. Como que, mano, acertei a termita. Ele vai me mirar. Ah, a gente fez coisa. Mano ruim. Mano, acertei a termita no cara. Os caras entraram encoronhados no inimigo aqui. Tava lá naquela casa, lá dentro. Como inimigo! Da hora! Desati. Mandei o Elan e o Salim. Diga para o like, hein? Vamos lá. Valeu, Jonathan. Obrigado pelo likezão, hein? Galera, quem quiser participar do grupo do Ates aí, ó. Tá aí no comentário fixado o link. Grupo de seguidores aí. Quem quiser participar do grupo de seguidores aí, ó. É só acessar o link no comentário fixado aí do grupo, tá? Tomei, não vi nem da onde. O cara tá em cima aí. Quase a construção. Lançando, filho. Ah, o cara aqui no gás, filha da mãe, veio atrás de mim. Ah, dois atrás, lá dentro. Dois atrás. Filha da mãe. Ah, o cara veio atrás de mim no gás, cara. É, pesada. Acabou. Vou nessa também que tá tarde já. Bauna joga mais, rapaziada. Desculpa alguma coisa. Hoje eu não tô muito. 100% aí. Abração aí, Jefferson. Valeu, Bruzar. Tudo de bom pra vocês aí. Boa semana, hein? Falou pra vocês aí. Rapaziada, Vanessa. Obrigadão a todos pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas estrelas, pelos pics aí. Principalmente pela presença de vocês. Obrigadão mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por vocês terem um tempinho do seu descanso, da sua noite de estar aí na live com a gente todos os dias. Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos estar trazendo aí a terceira parte do jogo do Gold of War. Estamos quase zerando ele aí. E à noite, o Warzone. Beleza? Depois de nós fechar o Gold of War, vamos ver algum outro jogo mais top pra trazer pra galera aí. Obrigadão, galera. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Um bom descanso. Fica com Deus. E um beijo no coração. Fui. E um beijo no coração.